Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Planetário EAD, Sistema Solar em Sala de Aula. Nós estamos, então, na terceira parte da nossa aula, o Sol, a nossa estrela. Na primeira parte, discutimos o movimento diário e anual do Sol e relações ou trabalhos que podemos fazer em sala de aula com os alunos. Na segunda parte, discutimos fenômenos associados à interação Terra-Sol, caracterizamos as manchas solares e falamos um pouco sobre a estrutura interna do Sol. Nesta terceira parte, vamos falar, então, sobre a energia solar, a fonte da energia solar. Nesta terceira parte e última da nossa aula sobre o Sol, vamos, então, discutir a origem da energia produzida pelo Sol. Nós trabalhamos esse tema de aula, o Sol, em três partes. Na primeira parte, discutimos o movimento anual e diário do Sol e atividades em sala de aula. Na segunda parte, sobre as interações entre Terra e Sol. E agora, falaremos sobre a fusão nuclear, a geração de energia solar. Vocês podem ter percebido que, nesta aula, dividimos em três etapas essas abordagens, porque o conteúdo realmente ficou bastante extenso. Principalmente porque o Sol é um assunto que pode ser trabalhado das mais diferentes formas e podemos associar a atividades práticas ou mesmo discussões sobre como se dá a construção do conhecimento humano e o que é ciência. Nessa parte, nessa terceira parte, gostaríamos de destacar o aspecto de trabalhar também em sala de aula com episódios da história da ciência, contextualizar o nosso conhecimento e as relações que acontecem, relações de poder, inclusive, na construção da ciência ao longo da história da humanidade e desta etapa do nosso conhecimento marcado pela ciência. Quando nós falamos sobre a origem da energia produzida pelo Sol, nós podemos associar com vários acontecimentos de como se deu o nosso entendimento acerca desse assunto. Então, no final do século XIX, havia uma pergunta. Que combustível permitiria ao Sol converter energia e calor? Aqui nós já temos várias informações relacionadas a conhecimentos que já se tinha na época. Nesse processo, então, de entender os fenômenos no nosso entorno, precisamos construir as perguntas que nos levarão à investigação e a produzir teorias para confrontar, então, com o que nós podemos observar. Então, para responder perguntas, precisamos entender bem o fenômeno que estamos estudando e construir adequadamente essa pergunta. No caso do Sol, sabíamos, na época, que provém do Sol a energia e o calor que aquece a Terra. Nessa época, século XIX, algumas coisas já estavam bem estabelecidas. Entre elas, a ideia de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a ideia central, ao pensar o que geraria, qual combustível seria capaz de produzir a energia do Sol, teria que estar associado à ideia de que algo estava se transformando no interior do Sol. Esse conceito de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, está associado ao que nós chamamos de primeira lei da termodinâmica. Então, quais eram os combustíveis disponíveis no século XIX? Se algo está se transformando para gerar o calor e a energia produzida pelo Sol, precisamos pensar num combustível. Um dos combustíveis disponíveis na época era o carvão mineral. Então, tem sentido imaginarmos que os astrônomos, os cientistas da época, começaram a pensar qual a quantidade de carvão seria necessário se o Sol fosse feito de carvão. Obviamente, eles não imaginaram que o Sol era feito de carvão, mas aqui estavam buscando respostas e buscando estimativas para essa energia produzida e para a quantidade desse combustível, qual a quantidade desse combustível que seria necessário para produzir a quantidade de energia que chegava sobre a superfície terrestre. Então, no caso do carvão mineral, se nós tivéssemos uma fonte de carvão mineral emitindo a quantidade de energia que o Sol emite por segundo, essa fonte de carvão, num tamanho como o do Sol, conseguiria se manter produzindo calor entre 6 mil e 10 mil anos. Então, essa era uma estimativa. O carvão mineral está se transformando, está queimando no interior do Sol e produzindo a energia que chega até nós e uma fonte do tamanho do Sol de carvão mineral duraria entre 6 mil e 10 mil anos. Entretanto, nessa época, já havia estimativas de idade da Terra, estimativas obtidas por evolucionistas e geólogos. Aqui entra um aspecto bem interessante de como o conhecimento e os personagens que fazem parte da construção desse momento histórico vão influenciar e que não é somente o conhecimento, mas também a importância desses personagens no contexto histórico em que estamos vivendo. Naquela época, nós temos a presença ou conhecimento grande de Lord William Thompson, Barão Kelvin, que viveu de 1824 a 1907. E ele era uma figura muito importante na época, que não estava convencido ou não tinha grande familiaridade com as questões que os evolucionistas estavam apresentando sobre como se dá toda a evolução das espécies. Estamos falando aqui da produção de Charles Darwin, sobre a origem das espécies e a implicação disso no tempo que seria necessário de evolução da Terra, de vida na Terra, para que as espécies se desenvolvessem até aquele momento, para a variedade de espécies à época. Lord Kelvin não levava isso em consideração. E ele ignorou essas estimativas de que a Terra deveria ter bilhões de anos para contemplar a evolução das espécies. Ele não considerou isso e fez um cálculo de que outra possibilidade, que seria a lenta contração gravitacional, poderia gerar a energia no interior do Sol. Mas esta lenta contração gravitacional apresentada pelo Kelvin, ela chegaria a uma idade do Sol e da Terra entre 20 e 100 milhões de anos, muito menor do que as hipóteses levantadas pelos geólogos. Qual foi a opinião que prevaleceu? Kelvin era uma figura importante na época e a sua tese, a sua ideia, ficou, se sobrepôs às discussões apresentadas pelos geólogos que vinham com uma teoria que ainda estava sendo muito debatida e discutida e não era, então, aceita por todos. Kelvin desconsiderou esse aspecto de conhecimento sobre a evolução das espécies e uma possível necessidade de uma existência da Terra por um longo período muito maior do que milhões de anos e continuou defendendo a ideia de que a lenta contração gravitacional poderia, então, explicar a origem da energia solar. Então, em mais detalhes, podemos trabalhar esses aspectos trazendo o contexto da época e o papel das diferentes figuras que se destacam em cada momento. Muitas vezes, a ideia, a teoria que é vencedora, digamos assim, num determinado período histórico, não necessariamente é aquela que está melhor assentada no conhecimento da época, mas também leva em conta o papel e a importância das pessoas que estão levantando aquela ideia das pessoas, da seu país de origem e de toda a influência geopolítica dessas discussões que atuam também sobre a ciência. Eddington, Sir Arthur Stanley Eddington, que viveu entre 1882 e 1944, vai fazer a proposta de qual seria a explicação para a origem da energia solar. Vai ser ele quem primeiro vai propor. E ele vai propor, então, que acontece algo no interior do Sol que não está relacionado à lenta contração gravitacional, mas está relacionado ao que nós vamos chamar de reações termonucleares, fusão nuclear. Eddington é quem primeiro propõe, mas é Hans Bethe, em 1937, quem vai propor as reações de fusão termonuclear, não somente propor, mas matematicamente descrever essas reações e o que estaria associado. O que são reações termonucleares? A fusão termonuclear vai acontecer no interior das estrelas a altas pressões e temperaturas e nós vamos ter a transformação de núcleos de hidrogênio, quatro prótons, se fundindo para formar um núcleo de hélio. Aqui vários processos físicos estão acontecendo e as pressões e temperaturas têm que ser elevadíssimas para que esses prótons consigam vencer a barreira colombiana e fundirem-se entre si. Então, aqui uma rápida descrição do que está acontecendo em dois exemplos, nessa situação de dois, de quatro prótons, então, se fundindo para formar o hélio. Essas reações estão acontecendo aos milhares no núcleo das estrelas e nessa figura nós teremos o seguinte, os prótons são os círculos, as bolinhas azuis, os nêutrons são as bolinhas vermelhas, pósitrons verdes, elétrons pretos e nós vamos ter ainda os raios gamas e os neutrinos sendo produzidos. Então, várias reações estão acontecendo ao mesmo tempo em que o que ocorre é dois prótons se fundem, esses dois prótons, ao se fundirem, vão produzir o deutério, um outro elemento químico. Nesse momento, na produção do deutério, nós vamos ter a emissão de pósitrons, raios gama e neutrinos. Então, na sequência, aqui nós temos dois prótons, dois prótons, deutério sendo formado, esses deutérios vão se fundir para formar o hélio 3 e, desse processo, então, nós chegamos ao hélio 4. Este é um exemplo de uma cadeia de fusão nuclear ou de fusão termonuclear que ocorre em estrelas do tipo do Sol que possuem uma massa que possibilita que se chegue a temperaturas entre 10 milhões e 15 milhões de Kelvin no seu interior. Para estrelas com muito mais massa do que o Sol, as temperaturas no interior dessas estrelas serão muito maiores e outras cadeias, outros ciclos ocorrerão na fusão termonuclear que produzirão elementos cada vez mais pesados. O que nós chamamos de elementos mais pesados em astrofísica? Estamos falando em elementos mais complexos que vão, então, nós saímos do hidrogênio e hélio e daqui nós vamos ter produção de carbono, oxigênio e todos os demais elementos da tabela periódica até o ferro. Então, a origem dos elementos químicos que nos compõem, que compõem todo o nosso entorno, está em processos que ocorrem no interior das estrelas. Vocês vão encontrar no Moodle um vídeo que vai explicar em mais detalhes essa fusão nuclear no interior das estrelas. É um vídeo curto e que está bem acessível e faz parte, então, desta aula, a visualização desse vídeo que trata especificamente da fusão nuclear. Gostaria ainda de ressaltar e discutir rapidamente com vocês a respeito do gradiente de temperatura no sistema solar. Então, o Sol produz energia através de reações termonucleares e isso vai aquecer todo o sistema solar. Mas esta temperatura, esse aquecimento, ele vai diminuindo à medida que nos afastamos do Sol. Então, aqui um exemplo de como varia a temperatura e isso vai estar associado ao que nós chamamos de faixa de habitabilidade, que permitiu o surgimento da vida na Terra. A temperatura da região onde a Terra está propiciou que todo o processo de desenvolvimento de vida ocorresse aqui. O que chama a atenção, o que nós poderíamos imaginar, é que quanto mais próximo o planeta está do Sol, mais quente ele é, mais alta é a sua temperatura. E quanto mais afastado, menor é a sua temperatura. Em linhas gerais, isso é válido. Mas temos que levar em conta também as características do planeta. Por exemplo, o primeiro planeta em ordem de distância ao Sol é Mercúrio. E o que nós vemos aqui, tem uma escala em Fahrenheit, uma escala em Celsius, né? É que a temperatura em Mercúrio está em torno de 400, 450 graus Celsius. Mas que Vênus possui uma temperatura superficial muito mais alta do que Mercúrio, embora esteja mais afastado do Sol. Por que isso ocorre? Porque em Vênus nós vamos ter uma atmosfera muito densa e está ocorrendo lá o que nós conhecemos como efeito estufa. Então, a radiação solar entra, atravessa a atmosfera de Vênus, mas não consegue sair. E esse processo faz com que o planeta seja superaquecido, fazendo com que a sua temperatura seja mais alta do que Mercúrio, que está mais próximo do Sol. E depois, na sequência, então, nós vamos ter a diminuição da temperatura com a medida que nós nos afastamos do Sol. Temos aqui a Terra, né? Entre, né? Um pouco mais do que uma temperatura média de 27, 23 graus. E na sequência, os demais planetas chegando aos extremos do sistema solar com temperaturas da ordem de menos 200 graus Celsius. Então, aqui um pouco para a gente ver como vai esse gradiente de temperatura ou quanto a energia, então, vai diminuindo do ponto de vista de aquecimento à medida que nós vamos para as regiões externas do sistema solar. Um aspecto também interessante é colocarmos o Sol em perspectiva com outras estrelas. Para fazer isso, o interessante também é aproveitarmos para comparar o tamanho dos planetas no sistema solar com o próprio Sol e o Sol comparado a outros planetas. Então, na sequência, eu vou mostrar um vídeo para vocês que coloca essa perspectiva. O Sol em perspectiva, os planetas do sistema solar e com outras estrelas conhecidas. e com outras estrelas conhecidas. e com outras estrelas conhecidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, nessa terceira parte de nossa aula, procuramos discutir a respeito da geração de energia solar numa perspectiva também da possibilidade de discutir como a ciência é produzida e como episódios de história da ciência podem trazer para o estudante uma perspectiva diferente da ciência como algo em movimento e sofrendo as influências do contexto histórico em que os personagens estão inseridos e do que está acontecendo naquele momento. Nesse último vídeo mostramos então o Sol comparado, o seu tamanho com os planetas do Sistema Solar e com algumas estrelas conhecidas. A nossa estrela, embora em comparação com outras estrelas conhecidas, seja uma estrela de menor magnitude, digamos assim, ela é extremamente importante para nós porque é através da energia gerada por ela e que uma pequena fração é absorvida pela Terra que toda a variedade de acontecimentos do ponto de vista de evolução de espécies e de evolução de acontecimentos na Terra foi possível. Nós finalizamos então aqui a nossa aula sobre o Sol, a nossa estrela. Retomando um pouco essa ideia de que o interessante é aprendermos sobre esses tópicos de astrofísica, mas também pensarmos em perspectiva em como trabalhar isso em sala de aula, quero terminar a nossa aula com um vídeo de um grupo que canta a capela usando imagens da NASA e procurando nas suas letras explicar os fenômenos que essas imagens estão apresentando. E esse vídeo especificamente vai falar das manchas solares. É um vídeo cantado em inglês e nós colocaremos no Moodle a versão dessa letra, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que talvez possa ser também uma atividade em sala de aula, não relacionada às áreas de ciências, mas às áreas de linguagem, em que é possível discutir a própria versão da língua, os significados e como podemos falar de ciência e de conhecimento nas mais diferentes linguagens, inclusive através da música. Espero que vocês gostem e muito obrigada! Música 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 Música